O que é a gente pode fazer um bocadinho mais? É um bocadinho mais de um bocadinho. É um bocadinho diferente ao primeiro ano de Jogos. É um bocadinho, é um bocadinho. Nós estamos a compartilhar o Iago. Nós ainda é uma coisa mais além do meu joelho. O que é a gente pode fazer uma coisa mais fechada? Eu solicito que esse tipo de pacifismo seja um bocadinho. Olha o que eu quero dizer. É um bocadinho que você quer fazer uma coisa. Você pode fazer uma coisa mais fechada. Vamos ver o que é a gente tá aqui. O que é a gente tá com o problema? Eu quero dizer que eu quero dar uma coisa. Obrigado.